Sabe quando aquele tio mais velho que tu, muitas vezes o teu pai, aquela tia que chega pra trocar uma ideia contigo e diz assim Ah, essa é a minha opinião, eu sou uma pessoa mais vivida ou diferente e diz assim, tu é jovem ainda, tu vai entender que o que eu tô falando é uma verdade Bom, se tu se depara com esse tipo de postura o tempo todo, te prepara porque tu tá de frente pro senso comum O que é a gente poder discutir a postura de senso comum? O senso comum é uma forma de conhecimento tão legítimo como qualquer outro A grande discussão que a gente tem é qual é o tipo de validação que tem esse tipo de pensamento Um exemplo específico, eu gosto de trabalhar com os alunos normalmente quando eu trabalho com palestras pra alunos de ensino médio São frases tipo, todo homem é galinha, toda mulher é gasolina, interesseira, todo político é corrupto Mas em grande medida o senso comum parte de experiências particulares e algum tipo de percepção que tu teve isolada na tua vida ou aconteceu muito contigo, mas não significa que vai acontecer com todo mundo O que é interessante se te dar conta disso? É que a experiência que tu viveu, que a tua mãe viveu vai ser diferente da minha, da minha mãe, da minha família Então tem um ponto que é interessante a gente se dar conta Cada um vive experiências diferentes E muitas vezes se a pessoa tá dando uma opinião ela de certa forma tá revelando as experiências que ela teve Então tem uma dica legal quando a gente começa a conversar com as pessoas e elas dão opiniões assim do tipo Os desempregados são todos vagabundos É legal se dar conta do seguinte Essa pessoa no mínimo teve experiências negativas que marcaram mais essa pessoa do que as positivas Tá tudo bem Ninguém tem responsabilidade sobre as experiências que viveu e como foi marcado por elas Agora existe uma diferença bem clara entre o que tu viveu e o que tu pode impor aos outros como uma verdade Então tem um princípio básico em relação à opinião ou visão de mundo Não existem verdades O que existem são percepções E as pessoas tem a possibilidade de ter as mais diversas percepções O que eu acho que é um ponto legal pra gente se dar conta é que uma coisa a gente discutiu opinião Cada um da sua Numa mesa de bar é bacana discutir opinião Na família eu já não recomendo muito Mas é um lugar também permitido que tu possa discutir opinião E aí? Tá curtindo o canal? Então faz o seguinte Pra receber os vídeos em primeira mão Se inscreve no canal Curte ele E compartilha Pra que a ideia chegue o mais longe possível Quando tu adentra uma escola ou uma universidade Dentro desses espaços de produção de conhecimento Conhecimento e construção de conhecimento Ou seja, respeitar o que a história do conhecimento científico e filosófico já produziu O papo é outro Aí o papo não é mais percepções individuais e experiências de trajetórias isoladas ou particulares O que a gente vai estar discutindo ali é critério de validação E pra isso precisa ter método, precisa ter teoria, pesquisa anterior O que é muito comum quando tu discute também com o senso comum é o seguinte É a pessoa dizer assim Ah não, mas isso é na teoria Porque na prática é tal coisa Em grande medida a pessoa que afirma isso Ela não entende Talvez porque ela não teve experiência De um ensino com qualidade Ou entrar numa universidade E que é bacana ela se dar conta E principalmente tu que tá ouvindo ela Que pra ela o critério de validação é Idade, ter vivido aquilo, ser mais experiente naquilo Tipo a pessoa diz que já foi presa Por isso ela pode falar sobre o presídio como se ela fosse a especialista em presídios Ou a pessoa que viajou um mês, uma semana pra um outro país E diz Não, eu posso falar sobre isso porque eu estive lá Esse tipo de critério é critério de validação de senso comum De opinião Agora no espaço acadêmico e científico A gente precisa entender que teoria Pra ser produzida Ela também precisa ter base Pesquisa, dados, métodos científicos E aí entra uma grande jogada Uma estratégia minha de quando as pessoas vêm por opinião Ou por prática e teoria Que é uma simplificação Eu sempre gosto de perguntar pra ela Tá, mas da onde tu tirou isso? É tua opinião? Então ok, eu posso não concordar, mas eu respeito Agora essa pessoa tentar me impor isso como uma verdade Nem a própria ciência sustenta a verdade Na verdade O que é a... na verdade A verdade É que o pensamento científico Ele constrói perspectivas E cada campo do conhecimento E cada campo do conhecimento Oferece perspectivas diferentes pra realidade Com isso Em grande medida As minhas discussões no canal Vai ser A gente ter a possibilidade de se comunicar E trocar ideia Mesmo que a pessoa não tenha a mesma trajetória que a tua Tu possa respeitar que ela tá dando opinião E explicar pra ela que o que ela tá dando é uma opinião E que ela tem todo o direito de pensar assim Segundo a trajetória dela Mas isso não pode ser considerado uma verdade O que é a... na verdade A verdade Já no campo científico Aí o papo é outro No próximo encontro a gente vai discutir um pouco Os critérios de validação do pensamento E por que que a ciência e o ambiente acadêmico é tão bacana Obrigado E vejo vocês na próxima